E Nossa Senhora de Fátima, não é hoje? Nossa Senhora de Fátima! Então, pra vocês, devotos, Nossa Senhora de Fátima, um feliz, terça, uma feliz terça-feira pra cada um de vocês. Rezem muito, orem muito, façam seus agradecimentos e pedem perdão também pra um bocado de coisa errada que tem feito na vida, né? É, então tá aí, aos devotos de Nossa Senhora de Fátima, um feliz, uma feliz terça-feira pra todas vocês. Jacos, o que é que nós trazemos logo de início aqui, Jacos? O que é que deu só um probleminha ligeirinho? A primeira matéria que a gente vai trazer, Jacos Damasceno, a história do jovem, o protesto, não... Ah, é Pajuçara! O jovem foi assassinado no conjunto Pajuçara e a gente traz essa matéria agora no começo do programa pra você, no ar. Logo depois do que a princípio seria um atentado, a Rua Magé ficou assim. Os moradores ainda sem entender o que tinha acontecido, mas pouco a pouco descobriam que um homem acabara de ser baleado e estava ferido gravemente. A vítima dos tiros disparados por desconhecidos foi este jovem, Alisson Andrade, de 26 anos. Integrante de uma torcida organizada, Alisson sofria ali o seu segundo atentado. As informações ainda são desencontradas. Os moradores aqui da Rua Magé, assustados, preferiram não gravar a entrevista, mas revelaram para a nossa equipe de reportagem que o jovem Alisson sofreu vários tiros e caiu exatamente aqui neste ponto, onde nosso repórter cinematográfico Francisco Câmara mostra com detalhes. O rapaz ficou agonizando cerca de 10, 15 minutos, até que um morador o levou para o hospital Santa Catarina, ainda aqui na zona norte da capital do estado. No hospital, de tudo foi feito pelos médicos para que a vida de Alisson fosse salva, mas os ferimentos provocados pelos tiros foram graves e ele acabou não resistindo. A polícia foi no local, mas nada pôde colher. Ó, o interessante é, não deixa de ser interessante, torcidas organizadas, de certa forma, são organizadas. Se tem crime organizados. E você sabe o porquê. Por que que se tem essa denominação. Agora, o detalhe aqui, esse camarada tão jovem, tão cheio de vida, mas já profetizando sem si, um evangélico sem si, um católico sem si, um camarada cristão. Ele colocou no... ou em uma das suas redes sociais, no Face, todo mundo hoje tem um Face, é? Aí, menos eu que não tenho, aí ele colocou assim, eu vou seguir essa... Era a máfia dele, né? A máfia é do América? A máfia vermelha, não é isso? Eu vou seguir essa torcida até que a morte me leve. Profetizou. A morte levou. E outros também, de torcidas organizadas, também podem se sentir profetas. Porque, se for torcidas organizadas, colocar assim, entre aspas, para que as pessoas não me enxerguem, não vejam de uma forma diferente, de certa forma unificada, generalizada, torcidas organizadas, que eu falo, é o camarada que vai para matar os outros. O bandido, o vagabundo. Não é aquele torcida organizada que vai com o pai, com a mãe, com a esposa, com os filhos, não. Eu estou falando do torcida organizada, o vagabundo, o que vai para matar, o que vai para morrer, o que vai para soltar rojão contra os adversários, os adversários, os que vão para jogar pedras, transferir em transportes coletivos, em ônibus de torcidas diferentes, de torcidas adversárias. Esses, sim, na minha opinião, que são aí considerados, esses que andam atirando, que são considerados, na mim, para o que derar, é um bandido. São considerados, não, são vagabundos, são um bandido mesmo. Então, antes de dizer assim, eu vou seguir essa torcida até que a morte me leve, e o satanás o leve também. Em São Gonçalo do Amarante, noite violenta, uma dupla matou um jovem de 18 anos e ainda feriu outra pessoa. Boa! Por toda parte, ficaram marcas de um início de noite violenta em São Gonçalo do Amarante. As cápsulas, projéteis, um furo de bala no portão, o corpo. Já passavam das 18 horas, quando dois homens e uma motocicleta chegaram nesta rua de Santa Tereza, a Ricardo Fernandes Campos. Armados e dispostos, a dupla atirou em direção ao jovem Aleph Rocha do Nascimento, que estava na frente deste comércio no momento que os criminosos atiraram. Ele ainda tentou correr, mas de nada adiantou. Os tiros atingiram a cabeça da vítima de 18 anos. O comerciante, dono do estabelecimento, acabou atingido por um tiro no momento da execução, mas não corre risco de morte. Na rua, as pessoas preferiram o silêncio, não quiseram revelar nada sobre o fato. Já a polícia sabia de Aleph. Sabia que o rapaz, pelo comportamento, fazia parte de um grupo de risco de morte, que vem se tornando maior a cada ano. Pessoas que se envolvem em crimes. Várias pessoas aí reclamavam que ele em várias casas aí já tinha feito arrombamento, inclusive, aqui em São Gonçalo. Há muito tempo que a morte perseguia o jovem Aleph. Com a vida pregressa voltada para o crime, o jovem conseguiu escapar algumas vezes. Há um ano, homens armados foram até a residência onde ele morava, na comunidade da África, no bairro da Redinha. Ele não estava em casa, mas os criminosos não perderam a viagem e mataram a tiros a mãe do rapaz. Fui atrás dele lá na África. Pessoal esteve lá atrás dele e entraram na residência não encontrando ele e vários disparos culminou com a morte da mãe dele. Nenhum suspeito foi localizado ou identificado. Nem vai. E nem a polícia vai ter também a boa vontade. Tem que se investigar crime mesmo de pessoas decentes. Camaradas que estão envolvidos e esse que matou a mãe. Como é que ele matou a mãe? Não, senhor. Ele matou. Porque a mãe morreu através dele. Ele matou a mãe. Os caras foram para matar ele. Ele não estava em casa, os caras não perderam a viagem e mataram a mãe dele. O que matou foi ele. Porque se ele não tivesse se envolvido com coisas erradas a mãe dele estaria viva até hoje sofrendo sofrendo mas estaria viva. Então você que é usuário de droga presta atenção. Muitas das vezes muitas das vezes tá certo? Muitas das vezes tá? Muitas das vezes você mesmo está matando sua mãe e seu pai lentamente. E não me venha com aquele aquela piada becha que diz eu não tenho praça de morrer. É? Que as pessoas dizem isso, né negão? É você que fuma o cigarro lhe mata lentamente ao fumar que se eu não tenho pressa de morrer. Isso é babaquice. É babaquice. Então você se ligue. Você que é usuário. Você de uma forma ou de outra está acabando com a vida de seu pai e de sua mãe. O jovem de 21 anos foi assassinado ontem no bairro de Pitimbu Zona Venda Capital. Boa! Cristinho Felipe de 21 anos aguardava a entrega de uma peça dentro de uma oficina do bairro Pitimbu em Cidade Satélite quando foi assassinado a tiros. De acordo com o delegado da 11ª DP um carro com dois homens se aproximou do local quando um deles saiu do veículo e efetuou os disparos. Vendo duas pessoas no carro um desceu teve o cuidado de pôr o capu para não ser reconhecido e foi logo fazendo uma execução. Então a gente na primeira matéria assim que a gente vai a linha de investigação vai ser a parte da execução. Os familiares da vítima não quiseram gravar a entrevista. Cristinho Felipe deixa esposa e um filho de apenas dois anos de idade. É lamentável a polícia do Dr. Silvio Fernando o delegado que esteve no local agora vai claro que já instaurou o inquérito tem 30 dias mas acredito que antes disso até mesmo até sexta-feira nós possamos ter uma o que realmente foi a execução mas a gente vai poder ter uma noção de quem e o que teria motivado esta execução do Felipe. Quatro homicídios hoje no Patrulha acabando de passar o quarto? Não vai passar o quarto ainda de ontem para hoje quatro homicídios aqui no Patrulha da cidade nós vamos passar brincadeira a violência está se acentuando de uma forma assustadora. bom mas falando de assustadora também eu vou trazer ela que vai lhe assustar mas com os preços baixos os preços menor ainda ontem eu estive lá mas não deu para entrar que estava gente de madrinha não vou entrar não senão ela vai pegar eu aí vai ficar duas horas não dá certo com o menino lá no Norte Shopping minha amiga Dona Marisa Mel do Nascida e Chomai do Norte Shopping tudo bom Dona Marisa Mel boa tarde tudo bom Ciro boa tarde você de casa viu hoje tem a liquidação de roupão mostra o roupão Pedrinho roupão que custava R$69,99 hoje para você que foi hoje a metade do preço a R$39,99 roupão luxo viu que custava R$69,99 a R$39,99 e não acaba por aí não viu lindos lençóis de casa hoje para você aproveitar que custava R$69,99 de R$24,99 hoje para você aproveitar a R$10,99 lençóis para a cama box gigante a R$10,99 tem mais estampas aqui para você aproveitar a R$10,99 conjunto de saladeira com 7 peças que custava R$29,99 para você que foi hoje gente a R$19,99 conjunto de saladeira com 7 peças a R$19,99 não acaba por aí não viu lindas coxas hoje para você aproveitar abre aqui Ciro comigo por favor que custava R$29,99 para você que foi hoje R$12,99 lindas coxas hoje para você aproveitar a R$12,99 Ciro é liquidação é preço baixo e qualidade somente na Narciso e Chavaz então corre e aproveita Ciro é com você hoje eu vou hoje agora de tarde eu vou almoçar lá no Norte Shop vou almoçar lá no Norte Shop hoje vou almoçar lá com o meu amigo Bruno Mendonça o filho dele está aniversariando o garotinho que é especial vai almoçar lá no Norte Shop eu vou lá no Narciso viu eu vou lá no Narciso lá no Alicrim está o doido do Adriano e o doido do Adriano lá no Norte Shop está a doida da Maria Isabel e a doida da o doido do Charles o carequinho do Charles na Rio Branca a doida da Fabiana mostrou o doido do Pedro cama, mesa, banho preço baixo fiado um prazo perder de vista só não deixa mais o homem foi morto nas primeiras horas da manhã de hoje lá no município de Chico até agora ninguém sabe o motivo do assassino vamos lá a vítima mal teve tempo de passar pelo portão quando foi surpreendida por três homens armados dentro de um carro prata ainda era seis e meia da manhã dessa terça quando os vizinhos que moram na travessa Novo Horizonte nas Malvinas escutaram os disparos a única informação levantada pelos policiais até agora aqui no local mas que sequer foi confirmada pela família é que a vítima identificada como Roberto Gomes da Silva de 25 anos tinha passagem pela polícia o pessoal da família não quis não quis se pronunciar falaram só que ele estava desempregado que ele estava desempregado e não tinha estava procurando emprego no caso ele tinha saído do emprego fazia pouco tempo e estava procurando emprego só falaram isso ele tinha saído para isso? não, não falaram não falaram nem confirmaram se ele já tinha passagem? não não confirmaram não confirmaram a gente já soube através de informes de pessoal que a gente foi colhendo nem se era usado de droga? não, também não falaram Roberto que trabalhava como auxiliar de produção estava desempregado o caso será investigado pela delegacia de extremóis o pessoal falava que ele trabalhava mas tinha saído do emprego ele era auxiliar de produção estava desempregado e estava saindo de casa aí quando saiu de casa aconteceu infelizmente aí o que aconteceu se liga se liga se liga se liga meu irmão olha moradores da zona leste da capital fecharam o acesso a ponte Newton isso aconteceu ontem em protesto pela morte do adolescente Washington ocorrida no último sábado na Praia do Forte no ar a morte do adolescente Washington Silva do Nascimento ganhou um novo capítulo no fim da tarde dessa segunda-feira moradores da Praia do Meio externaram absoluta revolta em relação ao caso de acordo com a família da vítima a versão do policial acusado de que Washington havia atentado contra a vida de sua família é absurda passou ele dando entrevista dizendo que meu filho assaltou ele e já atirou nele que meu filho nunca sabe o que é uma arma a não ser um caderno e uma bola para jogar e trabalhar agora ele que matou ele é um marginal ele é um assassino enquanto ele não for preso a morte do meu filho não for ficar impune a gente vai fazer isso aqui todos os dias durante o protesto os integrantes do ato queimaram pedaços de madeira para impedir a passagem dos veículos por mais de uma hora a Ponte Nova esteve bloqueada nos dois sentidos olha foi um sufoco claro protesto as pessoas fazem muitos protestos são válidos claro esse menino como disse na matéria e todo mundo se fosse acredito eu que se fosse um garoto mesmo que tivesse aí a culpabilidade no acontecimento de ser mesmo um em memória infratur não se teria um protesto dessa imensidão foram mais foi mais de duas horas isso aí eu tive que ir na Zona Norte ontem à noite e eu demorei pra caramba porque a Ponte de Igapó você imagina como estava a Ponte de Igapó você imagina como é que estava eu passei mais de uma hora entre a Urbana e atravessar a Ponte de Igapó ponto que eu tive que ir à Zona Norte então o protesto é válido a polícia está investigando o rapaz que atirou confessou que atirou e disse também que o menino teria tentado assaltar a sua esposa com o seu filhinho e mais um casal de tios vindo do Rio de Janeiro bom a polícia está investigando o rapaz já entregou a arma confessou que atirou agora cabe aí o o chegar 30 dias 30 dias também já 30 dias pra que possa concluir o inquérito de ver agora que o protesto repito é válido é agora que prejudica milhares e milhares de pessoas em toda a cidade prejudicou o pessoal da Zona ali é o que? Zona Leste Leste Zona Leste você teve por ali ontem já? nem na Zona Norte também não eu fui pra Zona Norte era 5 e meia da tarde eu não consegui chegar antes de 7 horas no Norte Shop mas Ciro uma coisa interessante que você falou eu acho que a gente tem que ressaltar mesmo como a população está revoltada hoje a gente tem essa onda de justiça com as próprias mãos de tão revoltada que está a população é claro que isso não é não é um pré-julgamento nem é decisivo mas se ele fosse um delinquente no máximo quem se revoltaria era a família só a família os vizinhos homem eu quero lá com esse diabo eu não quero que mais se lasque mas foi o bairro praticamente todo é um indício muito forte ninguém está dizendo que ele é culpado nem que aí não sei mas é um indício isso faz valer essa ressalva está certo isso? essa ressalva de que foi um bairro inteiro que protestou em favor do menor um bairro inteiro não é porque as pessoas sabem da vida dos seus vizinhos todo mundo sabe ali na sua rua quem é que não preste quem é que trafica quem é ladrão quem não é quem rouba na própria rua todo mundo sabe e se ele fosse não ia ninguém só o pai e a mãe o pai e a mãe e a irmã e olhe lá que as vezes nem os pais se for aquele pai de Pernambuco que o filho tinha 15 anos de idade e com 15 entradas na delegacia que foi morto o pai dele disse eu dava conselho todo dia ir com o pai e a mãe que apoia é pior do que ele não é verdade? e nem fez protesto nem fez protesto tá certo deixa eu falar aqui deixa eu falar de bem remoto tchá bem remoto Cleber aí de novo Cleber tirou 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 agora Cleber é isso agora valeu Cleber ó não compre é mágica e agora tem as mágicas aqui Hanson Máximo que está Janderson que está me ensinando a fazer umas mágicas Janderson Máximo né agora esse negócio que você faz de engolir cobra não é comigo não deixa pra já que você dá umas enra viu Janderson ó não compre morto hoje isso mesmo gente que eu disse não compre morto hoje não não compre não compre não o cara tava querendo eu sei que você tá querendo comprar não compre hoje não deixa pra amanhã deixa pra amanhã você sabe por quê? deixa eu explicar tá com dinheiro já vai comprar aí dá aquela entrada pequenininha vai abrir a BRBot vai abrir mais uma loja em Parnamirim com ofertas incríveis a sua loja em Parnamirim com ofertas incríveis eu vou antecipar uma pra você essa FAN 125KS a motocicleta mais vendida com parcelas de apenas R$199 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 emplacada amanhã e será possível você vai financiar a FAN KS com entrada mais parcelas de somente R$199 com a motocicleta já emplacada é tão baixa essa parcela eu vou repetir o valor R$199 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 é pra rimar negão essa é uma parceria da BR-moto com o banco ronda pra você comprar sua FAN KS pagando pouco por mês e quem ganha a partir de um salário mínimo já consegue comprovar renda é só aprovar o cadastro amigo procura BR-moto só amanhã bem cedinho amanhã amanhã saiba mais detalhes dessa e de outras promoções mas é somente amanhã BR-moto a ronda certa pra você e agora o zap zap do papinho vamos dar o zap zap do papinho coloca o zap zap do papinho olha aí Ciro Robson isso é o que dá a prefeitura não colocar guarda municipal nos prédios públicos isso aqui é o prédio da ribeira já é a segunda vez que o pessoal tá pintando e pinta num dia e aí no outro acontece isso aqui deixa ação não tem segurança fora marginal que torna aqui ó ó vou mostrar ali não ali são os trabalhadores que pintam e o pessoal mela de novo vou mostrar aqui também ó prédio acabou de ser pintado pois é isso não tem segurança o prefeito não bota uma guarda municipal aqui ok valeu rapaz eu vou falar um negócio pra você cara quando nós colocamos o zap zap do papinho claro que as pessoas mandam alô dizem que assistem o programa claro que assistem que é mal dentro do estado agora o fato de se fazer uma denúncia é muito importante o que o cara falou aqui o que o cara mostrou tem toda razão cadê a prefeitura de natal cadê o prefeito o prefeito já jogou toda a espanha o prefeito foi curtir a estourada na espanha né curtir a estourada é aí você vê aqui o prédio da ribeira o prédio que foi rodoviária por muitos e muitos anos muitos anos eu estive aqui pequenininho ainda levando uma armita pro trabalho de papai papai pedrilo aí o cara pinta mas não se tem uma guarda municipal é a guarda municipal que fala isso aqui é o guarda municipal pra atuar pra responsabilizar aqui a segurança do local um camarada dormindo aqui esse camarada aqui morador de rua pode ser também não sei não vou dizer mas pode ser um cara que pratica alguns alguns fustos não sei não sei pode ser não sei e os caras acabaram de pintar o prédio e olha o que acontece olha o que acontece a pichação em menos de dois dias se os caras pintam 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 aí a prefeitura vai ter que gastar mas tenta ainda e tem que pagar tudo de novo tudo de novo mas não tem condição de colocar a guarda municipais pra ficar vigiando seus prédios a noite inteira o dia inteiro é brinca o cara que tá dormindo é um trabalhador? é um trabalhador o cara que tá dormindo aqui é um trabalhador ainda bem que eu tá vendo? ainda bem que eu não fui ainda bem que eu disse que podia ser mas não tinha certeza ainda bem que eu não fui em cima do camarada de cacete aqui né? isso aqui é um trabalhador que tá dormindo tá cansado tá dormindo tá descansando tá descansando tá descansando e aqui são os camaradas que pintam os camaradas que estão pintando o prédio mas que a prefeitura não tá dando condição pra eles terminarem o serviço pelo contrário vai ter que pagar a empresa novamente pra pintar tudo de novo é igual aquela onda de se fazer asfalto na cidade prefeitura paga pra fazer um asfalto aí a empresa já vai com o material ruim sabendo que com a primeira chuva o material vai acabar e a prefeitura tem que pagar tudo de novo que é assim que funciona que é um pedaço pra lá pra empresa e um pedaço volta pro bolso não é? é assim que... não é não? vai um pedaço e vai pra empresa e o outro pedaço volta pro bolso da prefeitura não é assim que funciona desse jeito é brincadeira papinha oi fala nesse prédio aí no primeiro andar tem um museu de cultura popular você sabia? não, não, não pois é quase ninguém sabe não tem promoção da cultura eu já fui lá eu não sabia disso o movimento existe mas é baixíssimo porque ninguém sabe não se promove a cultura eu tô sabendo disso agora é tem um museu bacana de cultura popular e danças populares nunca imaginei um negócio desse eu só vi esse prédio como rodoviária velha pois é nesse primeiro andar aí tem um museu e funciona? funciona, super bacana tem peças da nossa cultura tem artesanato os bonecos de Daniel mas ninguém sabe ninguém mais um motivo pra prefeitura tomar conta do prédio direitinho e colocar a guarda 24 horas sim os comerciantes daí eu já fiz matéria pela tribuna são assaltados e as lojas os box colocamos aqui no começo do ano são arrombados constantemente colocamos quer dizer que aqui também tem tem lanchonete tem tem elas tem até porta de vidro colocamos no começo do ano matéria sobre os assaltos que tem aí o próprio largo ali do teatro tão bonito ninguém faz nada não tem não acontece nada ali fica aquele vão ali maior do mundo entre a rodoviária velha e o teatro Alberto Maranhão e não se aproveita pra quase nada o utilizado era pra ele ter uma programação todo final de semana todo domingo um negócio lógico porque se você não é lógico porque que não se colocar na frente do teatro Alberto Maranhão aqui tem ou não tem Mossoró tem teatro no meio de rua aqui não tem não? aqui não tem não? os camaradas vão com o grupo de teatro e ficam na praça pública não tem aqui não? tem tem que ter tem que acha até quem tem aquela menina lá que foi da Globo como é? de Coraz Nova de Acari Titina Medeiros eu acho que eu acho que eu entrevistei Titina ano passado no 95 FM Titina falou que tem um grupo de teatro barracão acha não sei o que que tem um barracão que faz isso aí em praça pública também leva pra frente do teatro já que o povo não tem condições o povo que eu tô falando o povo pobre de pagar 30 reais por um ingresso é assim tem que fazer agora a prefeitura não dá apoio não dá apoio a prefeitura não faz um bocado de coisa você já viu ali na rua Adolfo Gordo da Esperança Adolfo Gordo do lado da pousada Esperança na frente de um posto de gasolina entra a pousada de Esperança em uma empresa que foi embargada como é Inspetrans Spa muito bem isso Spa pronto ali naquela rua você não consegue trafegar do ano passado pra cá já colocaram dois asfaltos os buracos lá a cratera tá enorme e se você passar com um carro de passeio com o seu carro se não for caminhoneta não vá eu já arranquei o cano do meu três vezes o cano de escapo do meu três vezes não vá e a prefeitura não tá nem aí tá nem aí brincadeira um negócio desse Deus me livre e guarde mas vocês é bem feito dizia que era o melhor prefeito do mundo dizia que era a cidade tá cheia de buraco se fosse Micarla ia dizer que era Micarla aí cadê o prefeito tá aí cadê os buracos da cidade cadê a cidade do jeito que tá o melhor prefeito do mundo então arco as consequências agora também eu vou falar de quem agora bicho eu falei demais eu vou comer um bolo em Balbina aqui no ponto aqui patrulha da cidade oferecimento na Claudimóveis o seu cartão Minha Casa Melhor vale muito mais lojas em Natal Parnamirim e Macaíba cartão Narciso faça já o seu e Drogarias Globo sempre mais por você a Claudimóveis entra em campo com tudo em móveis e eletro com o menor preço da cidade entrega e montagem grátis toda loja e até 12 vezes sem juros e nas compras acima de 800 reais ganha um brinde exclusivo a maior concentração de preço baixa e qualidade está aqui Raquelinha Quartzo por 275 reais a vista pesa por 4 cadeiras esperândio Barcelona 399 reais fogão 4 bocas esmaltec vale cristal 329 reais cordimóveis Natal Parnamirim e Macaíba 3661-1180 festa da saúde festa da saúde pega o telefone ligue e faça agora o seu plano de saúde a maior estrutura do norte e nordeste o melhor plano de saúde a bebida todo dia é um show da saúde a bebida todo dia é um show da saúde oh 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 Viva o show da saúde a bebida todo brasileiro tem a sua seleção favorita mãe esposa namorada irmã filha neta cada uma tem papel importante e todas são escaladas pelo coração carne de sol de primeira dezessete e noventa o quilo arroz emoções pavolizado dois e dezenove o quilo espaguete gostoso quinhentos gramas um e quarenta e nove nescau em pó oitocentos gramas sachê oito e quarenta e nove fraldas beck e árdigas treze e noventa e nove é somente nesta terça-feira saltão dia das mães atacadão dos eletros led toshiba de vinte e nove hd e três entradas hdmi só seiscentos e noventa e nove a vista fogões automáticos o menor preço do brasil a partir de duzentos e noventa e nove a vista notebook core 3 com windows 8 mais óculos 3d e mochila só dez e cento e nove noventa sem juros estante home com prateleiras de vidro por treze e nove noventa iguais com montagem grátis vocês com história de peão de Silvio Santos eu ei o negócio do zap zap é na verdade não é que as pessoas mandam qualquer coisa vai colocar no ar lógico mas o intuito na verdade acho que 90% É para que você possa mandar denúncia do seu bairro, da sua rua Seja lá de alguma coisa que você não conseguiu ser atendido Seja lá alguma coisa nesse sentido Para que a gente possa colocar aqui Então o intuito é mais esse do que colocar o alô Claro que a gente não vai deixar de colocar o alô Agora um detalhe também Ah, eu mandei zap zap faz um mês É, aquilo que eu falei Por dia, não, na hora do programa A gente recebe aqui no mínimo 10 mil zap zap No mínimo 10 mil Então fica difícil do seu aparecer no mesmo dia Que você manda para cá Deixa eu só fazer aqui um alerta ligeirinho Em Felipe Camarão O posto de combustível de Felipe Camarão Quando é domingo e feriado, Jackson A partir de 8 da noite Começam a chegar camaradas de motos São mais de 20, 30 motos E ficam bebendo Ficam, não vou dizer praticando sexo Mas ficam colocando os órgãos genitais para fora E ficam aí amedrontando as pessoas do posto ali Ipiranga de Felipe Camarão Depois da curva da morte E a polícia já foi algumas vezes Coloca os caras e vão embora Quando a polícia vai embora De madrugada os caras voltam A conveniência está fechada A partir de 8 horas do domingo e feriado O problema é que os caras começam a zoar Com o carro com som alto A polícia está sabendo O pessoal do posto não está de mãos atadas Já tentou o contato com a polícia Só que ninguém está fazendo nada E os vizinhos estão dizendo Que o posto está conivente Está não De forma alguma Eu mesmo já cheguei a ligar para a polícia Para tentar Como é que fala, Jackson? Para botar o povo para correr Como é que chama? É... Dispersar É isso, Pedrinho? Dispersar A galera do mal Que vai beber e fumar maconha Domingo e feriados ali Tá bom? Jaco, vamos de quê? Zap zap do Papinha 9127 9129 5719 9129 5719 Papinha, o estado de calamidade Do Santa Catarina aqui em Mórdia Na Zona Norte Quatro dias que passou um caminhão aqui na escola Derrubou esse fio Esse fio está aí no chão Quatro dias O cara veio e amarrou ali Com as cordas E ficou nisso mesmo Cheio de lixo aqui Ninguém sabe quem foi Uma providência aí Tem lixo As crianças jogam aqui Vai esperar acontecer uma desgraça É, Papinha? Valeu, Papinha! Essa hora Isso aqui foi semana passada Esse caso aqui Foi um caminhão de bebida Que passou aqui Um caminhão de bebida Que passou À noite Derrubou a fiação Continua lá Ninguém fez absolutamente nada Santa Catarina Também está entregue As baratas Olha o lixão Olha o lixão Mais um zap zap Coloca mais um zap zap Um par de papinha Pra você Aqui é sua fã Todo dia ali assiste Meta o pau Nesse sábado E pé mesmo Quer botar papinha Na boca do neguinho? Tchau, viu? Não, patrulha É papinha ao vivo Tocando CD aqui em casa A galera do IgaPó Tá esperando você Até sábado Valeu, Ciro Rápido Oi, papinha Tudo bem? Desejo muito Desejo muito A sorte no seu programa Amanheça de tantos programas Beijo Beijão O cara falou de IgaPó Foi sábado Eu estive lá Na inauguração Da Otcar Diniz Eu, Fadinha Fernando Luiz Mariana Vieira Estivemos lá, tá bom? O Mercadinho Foi assaltado No bairro de Ser Rosado Nesse fim de semana O comércio Já foi alvo dos bandidos Quase dez vezes E o cara se emociona Na hora que fala Com o nosso repórter No ar O que estamos vendo Neste vídeo São imagens De um casal Em uma motocicleta Trafegando tranquilamente Pela rua Araguari Em De Ser Rosado O casal Tem um plano E vai executá-lo Já passam das quatro horas Da tarde do sábado Este homem sentado Ao lado do caixa De um mercadinho Será alvo Do plano do casal Observem que os dois Chegam Primeiro ele Sem capacete Conversa um pouco E em seguida Anuncia o assalto Ela também entra No estabelecimento Mas de capacete Para esconder a identidade O criminoso Não desconfia Mas está sendo filmado Ele Ela E toda a ação O dono do estabelecimento Mantém a calma Entrega todo o dinheiro Sob ameaça O suspeito Parece armado Ele mostra um volume Na cintura Tudo que está no caixa É retirado A jovem de capacete Acompanha tudo Como se fosse Uma cliente Em seguida Os dois fogem Na moto Deixando para trás Não só o prejuízo Mas o trauma E a revolta O comércio Onde aconteceu O assalto Fica em uma das principais Avenidas Do bairro de Ser Rosado O crime aconteceu À luz do dia Mas a dupla Agiu mesmo assim Com muita ousadia E rapidamente Em entrevista A nossa equipe De reportagem O homem disse Que está revoltado Com o que aconteceu É o oitavo assalto Que ele sofre Aqui no mesmo local Chegaram Desceram da moto Do casal Perguntaram se tinha Cigarro ou Budão Falei que não tinha E de imediato Botou a mão na cintura Não deu para ver Se era arma Mas deu para ver O montante E disse Que anunciou Que era um assalto Aí Perguntou se tinha Celular e tudo Aí eu falei Não, não tem nada Só tem o dinheiro Da gaveta Está aí Aí ele disse Passa, passa, passa Tudo Eu quero tudo Eu quero tudo Eu falei Não tem mais nada Ele levou E a gente fica assim Em um dado momento O comerciante Se emociona Ao falar de injustiça A gente rala muito Para sobreviver Para pagar nossas contas E não tem Não tem segurança De nada Não tem saúde Ultimamente Eu fiz um investimento Aqui Deixei de pagar Cortei o plano de saúde Cortei seguro de carro Para investir aqui Aí vem Isso aí Oito É nove Assaltos E a gente vai dar queixa Não tem nada Não resolve nada A polícia Não resolve nada Problema do cidadão Cidadão Eu acredito Quando se bota Jackson E Cleber Quando bota a imagem Assim fica ruim Deixa a imagem Fica melhor de ver A imagem real O cara Em movimento Fica mais nítido Fica mais nítido Do que assim Parada É Deixar o cara Fica melhor De ver Agora interessante O camarada Tem um mercadinho O cara passa a vida toda Para conseguir Construir Para ser patrão Quem é que não quer ser patrão? Todo mundo Quer ser patrão Aí os caras muitas vezes Pensam que ser patrão Vai trabalhar menos Pelo contrário O cara dobra O tempo de serviço O cara trabalha muito mais Do que o funcionário O funcionário tem aquela carga horária O patrão não tem carga horária Eu vou lá e volto Não porque o cara Abri de cinco da manhã Vai até sete Oito da noite Dez horas da noite Não tem isso Sábado, domingo, feriado Aí deixou de pagar O plano de saúde Há alguns meses Deixou de pagar O seguro do carro Para fazer investimento No seu mercadinho E é a oitava vez Que ele é assaltado A oitava vez Que ele é assaltado Em pouco tempo Aí vem um casal De vagabundo Um casal de vagabundo Esse vagabundo aí Que já deve ter tirado O bigodinho Agora aparecendo A sua imagem na TV Quem souber Quem souber quem é esse cara Liga pra cá 4009-6638 A gente vai colocar aqui Dizer quem é esse cara 4009-6638 Quem souber quem é esse cara Deve ser vizinho seu 4009-6638 E uma vagabundinha Que anda com ele na garupa Aliás Esse ano O que nós temos colocado De mulheres Envolvidas com assaltos Não é brincadeira Algumas delas Envolvidas com latrocínio O roubo seguido de morte O roubo seguido de morte É o que a gente tem colocado Esse ano Tá sendo o ano das mulheres Aliás Das mulheres vagabundas Das mulheres vadias Das mulheres vadias Começou em março Em março não Em janeiro Em março vem aquelas duas Pequenininhas lá De iguarapes Né Hein Já chegou a informação Já de quem é o cara Já chegou a informação De quem é o cara aqui Já chegou a informação De quem é o cara aqui Qual o bairro do cara mora Jackson Favela do Mosquito Jackson O cara mora na favela do Mosquito Isso aí O cara mora na favela do Mosquito Favela do Mosquito Fica onde? Nas quintas? Não Ali em zona É Igapó É da ponte Dali pra cá da ponte Pra cá da ponte Favela do Mosquito Esse cidadão Tem o apelido dele aí O nome dele Alguma coisa no sentido Vamos tentar mais alguma Tentar mais alguma pessoa Algumas pessoas Pra gente bater Precisa checar a informação Pra não ficar uma pessoa apenas Mais umas duas Três pessoas Pra dizer quem é o cidadão Pra gente conflitar Tá certo Jackson isso? Conflitar as informações Tá certo Jackson? Conflitar as informações Pra que a gente possa dizer o apelido Quem é esse camarada Esse cidadão Cidadão Não deixa de ser cidadão Do mal O cidadão do mal Que tá assaltando ali Em Descerrosado Não há pop Todo mundo hoje em dia Todo mundo tenta comprar Sua motocicleta Nós mostramos aqui Vários planos pra se colocar Agora o problema é que Esses vagabundos Andam em motocicletas roubadas Eles mesmos tomam de assalto Fazem uma adulteração Na placa das motocicletas E começam a praticar Outros furtos e assaltos Em cima dela mesmo Do seu produto de roubo Esse é o que mais interessante Mas a polícia também Apesar da sua pouca Da sua pouca estrutura Tem desvendado Tem colocado Agora um detalhe Chama atenção Jackson Agora eu me invoquei O detalhe é Vou ser bem claro Bem claro Deixa eu fechar aqui com o dono Que eu fico com a cara maior Do que eu tenho Você sabia Que antigamente Jackson Damasceno Antigamente o policial Que pegasse Um foragido da justiça Ele tinha direito A uma folga Sabia disso? Os caras saiam na rua Porque os caras Todo policial Tem a foto dos bandidos Saia procurando Esse cara é foragido Levava de volta Pra cadeia Pro presídio Ganhava uma folga Claro que a folga Não era naquele dia A folga fica num banco de Como é que fala? Um banco de horas Fica lá Aí de um foragido Passou a ser Você tem que prender Três foragidos Da justiça Pra ganhar uma folga Aí E pediu a música No patrulha Aí agora Sabe como é? Você tem que prender Cinco Foragidos Da justiça Pra você ter direito A uma folga Aí a polícia Não tá Não prendendo Porque pra quê? Porque estão fazendo Os policiais de besta De besta Porque prende Mas não tem O cara É um menor de idade Leva pra lá Chega lá Sai primeiro Porque o policial Os policiais não estão levando Não, não tá com aquele afim Pra quê? A gente vai Descobre o cara Prende o cara Chega lá A justiça Solta na mesma hora Vai prender pra quê? Eu tô com os caras Eu tô com os caras Sinceramente Eu tô com Eu tô com os policiais Nessa onda eu tô Eu tô Você se lasca Se mata Arriscando a vida Pra prender o camarada E quando chega lá O cara sai primeiro Do que você Porque o cara é menor de idade Quando chega lá O advogado do cara Já tá esperando por você Você passa três, quatro horas Na delegacia Prestando lá Não sei o quê Não sei o quê Não sei o quê Sendo besta Pois saibam São cinco presos O cara tem que prender cinco Recapturar Cinco da justiça Pra ter direito a uma folga Antigamente não era assim Bastava apenas um Os caras prendiam Daqui a pouco vai ser Prenda vinte E tenha um dia de folga Quem diabo vai que vai prender É o cara foragir Deixa ela ir Eu me rolar Prendi meio tempo É Mas é assim que acontece mesmo Ó, gente Deixa eu falar aqui Pra você agora Babrik Deixa eu dar uma dica legal Você Que Tem uma renda Com o seu esposo Com a sua esposa Uma renda De Mil e Mil e Trezentos reais Mil e Quinhentos reais Você tem uma renda Mil e trezentos reais E você quer Comprar o seu apartamento Você vai pelo Minha Casa Minha Vida Você tem um subsídio Do governo Subsídio de Dezessete mil Reais E você Vai dar uma entrada De dois mil reais E você já tem O seu apartamento Pra pagar a prestação De pouco Pouco mesmo Tá bom? Sabe onde é isso? Residencial Chácara Santo Antônio e Macaíba Preste atenção No nosso VT No ar Saia do aluguel E venha morar No que é seu Chegou a oportunidade De você morar bem Em Macaíba Chácara Santo Antônio Cem por cento financiado Parcelas Duzentos e setenta e oito reais O apartamento Dos seus sonhos Sala dos quartos Cozinha Área de lazer E garagem Visito decorado Em frente à prefeitura Chácara Santo Antônio Plantão de vendas LL Móveis Três mil e quatro sete Vinte e zero zero Construção e incorporação Brick Empreendimentos Três mil e quatro sete Dois mil É o telefone Da LL Móveis Você visita aí Um apartamento Decorado Para você ver Que é o apartamento Seus sonhos Lá em frente Da prefeitura De Macaíba Uma construção e incorporação Da Brick Empreendimentos Abraçar minha amiga Érica Seu Valmir E todos os funcionários Da Brick Empreendimentos Um jovem empresário Teve um grande susto Alguns dias Sexta-feira passada O carro dele Foi atingido Por um tiro E esse tiro Foi disparado Por policiais militares Que procuravam Um suspeito No ar A munição É de ponto 40 E ficou alojada No painel Desse veículo Após perfurar O para-brisa Esse jovem Que prefere Não mostrar o rosto Dirigiu o carro E tomou um susto Que até agora Quatro dias depois Ainda não se recuperou Na prática Ele quase foi atingido No peito Isso aconteceu Na sexta-feira Às 8h20 da manhã No bairro do Alecrim Quando ele saia De uma agência bancária O mais grave De toda essa história Assustadora É que segundo ele Quem efetou o disparo Foi um policial militar Que passava Na viatura Parado na avenida 2 Com a avenida 6 Aqui no Alecrim Quando o sinal abriu Tanto para mim Quanto para o lado oposto Que não é três tempos Foi ouvido o disparo E ouvido o disparo Quando observei Tinha sido a própria A própria polícia Que tinha tirado Você percebeu Que vinha uma viatura Seria uma blazer E quando o policial Botou a arma Para fora do carro E efetou o disparo Aí você viu Isso eu observei Porque até então Tanto eu quanto eles Eram o primeiro do sinal Quando o sinal abriu Para os dois Eles passaram Pela frente do meu carro E efetuaram o disparo Não sei se vinha Seguindo alguém É Se agir por um Não sei Não sei Isso não deu para perceber não Sinceramente Se vinha alguém na frente Se ele já estava Em perseguição Não, não observei não Para ser sincero Eu não observei Eu observei Quando foi efetuado o disparo E pegou no vidro do carro Eu fui passando pelo painel Parando ali na direção Hoje o carro já está consertado E a munição foi guardada O jovem motorista Logo após o disparo Foi para casa Se acalmou E voltou o local Voltou o local Para realmente entender o porquê Eu vim em casa Deixou o carro Troquei de roupa até então Porque o pessoal fica com medo De dar alguma opinião Até então que seja errada Quando voltei ao local Perguntando O pessoal que estava por perto Até alguns camelôs Que estavam do lado Realmente todo mundo afirmou Que tinha sido a polícia Só que Está todo mundo até agora Sem entender o motivo Teve um rapaz Que chegou a dizer Que se não fosse o seu carro A bola poderia atingir Outras pessoas lá Teve, teve Um rapaz que comentou assim Que a salvação dele Tinha sido o carro Quando ele observou Rapaz, era você que estava no carro Falei, era Pois é, bicho Infelizmente É a preparação Que a polícia está hoje A gente aí anda de copa, né Mas vamos ver O que vai dar daqui E o que foi que mudou Na tua vida Muda muita coisa Na vida da gente Depois de um susto desse Rapaz, Roberto É o medo Todo mundo Todo carro de polícia Você agora Eu, sinceramente Já tenho uns três dias Que eu venho A cabeça meia perturbada Só sabe quem passa, né Só sabe quem passa Não faço, né Rapaz, pensa Um susto desgraçado Você vem no carro De repente Lá vem um carro Bum Tiro pegou no carro Ainda bem que ficou Alojada A bala não conseguiu Transpassar Tá certo isso? Transpassar Tá? Transpassar A lataria Do veículo Aliás, existe Entrou pelo Vrido Aliás, tem 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 projétil Tem Tem bala De arma De arma Que não Consegue Trapassar Ou transpassar A lataria Fica sabendo Que dependendo Do calibre Da arma Ele não passa Agora o cara Nasceu de novo Aí o camarada Ao invés de ter agora Não que isso vai acontecer Pelo amor de Deus Mas ao invés de o cara Estar preocupado De estar Um tiro De uma bala perdida Sei lá o que No meio da rua Ou de um assalto Aí o cara Vem um carro da polícia O cara fica assustado Pensando que o cara vai Eu acredito Que essa arma Não sei O cara estava manuseando E ela disparou Só pode Só pode Não sei não Vamos 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 averiguar Vamos investigar Vamos investigar Que tem um bocado De policial por aí Que não sabe pegar Uma arma Tem Isso é fato Um monte Olha um casal Que vinha tocando Terror na zona leste De Natal Foi preso Na noite de ontem Depois de praticar Várias ações Os dois foram reconhecidos Por várias vítimas E detidos No bairro de Cidade Alta Pela Fossa Tática No ar Gilberto Augusto da Silva E Gisele Galdino dos Santos O casal do crime Os dois foram presos Na noite desta segunda-feira Após uma série de assaltos Arrastões Praticados em três bairros Da zona leste da capital O veículo usado por eles Era esta moto Com suspeita de alteração na placa E com queixa de roubo Um agravante a mais Para eles O alvo geralmente da dupla Eram as mulheres Eu desci do ônibus Estava chegando da faculdade Aí fui ligar para minha mãe Eles pegaram a arma E anunciaram o assalto Aí eu dei meu celular E eles foram embora Numa palpe Qual foi o papel dela? O papel dela foi só pedir o celular E o do rapaz foi mostrar a arma Foi uma ação rápida Foi uma ação rápida O delegado custódio Arraes Da plantão Zona Sul Não autorizou a imprensa Conversar com os suspeitos E os próprios suspeitos Também não quiseram conversar Com os repórteres De acordo com informações Repassadas pela polícia militar O casal já vinha praticando assaltos Há um certo tempo Os dois foram reconhecidos Pelas vítimas Aqui na própria delegacia Outras vítimas estiveram Na delegacia Para o reconhecimento Todas saíram de lá Certas de que eram eles Os autores dos assaltos Foram os policiais Da força tática Que conseguiram prender o casal Estávamos em patrulhamento Na cidade alta Quando fomos informados Por populares Que um casal Em uma moto Tipo pop De cor preta Estavam praticando assaltos Saímos de diligências E ali próximo À assembleia legislativa Nos deparamos com os mesmos Eles tentaram E prender fuga Mas ali próximo Ao viaduto Baldo Nós conseguimos abordá-lo E detê-los Ei Esse cara assalta de noite Só com a cara feia Que ele tem Esse bicho feio Meu irmão do capa feio Esse cara não precisa De faca Nem de arma Nenhuma Para fazer um assalto Ei E ela aqui Meu irmão Parece o Michael Jackson No clipe de Peraí Peraí Deixa eu fazer Uma transformação Do meu zói Olha em mim Os oi em mim Os oi em mim Pedinho 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 Dondon 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 Dá uma zóiada em mim Que eu vou fazer A transformação Agora Marco Jackson Dedo no zói Oi Venta Aparece com ele Que camarada Que casalzinho Oi Vou falar um negócio Eu vou falar um negócio Se O cara acordando Eu fico imaginando Aquele humorista Lá Que cara Se visa esse casal aqui Ei Ei Fábio Pochá Visse esses dois aqui Aí a gente Tava no cacete Meu irmão Se Fábio Eu acho Que o que Fábio Pochá Falou no show Sobre Que nós de Natal Somos feios Eu acho Na verdade Ele encontrou Com esse casal Né Ele encontrou Com esse casal Né E o Fábio Pochá Fez aquele triste Comentário Aquele do seu Stand up É stand up Fala aquilo É stand up Stand up Como ele falando Mal da nossa cidade Do nosso povo Agora Eu acho que ele se deparou Com esse casal Pra falar o que ele falou De Natal Só pode ter Meu irmão Essa mulher parece Michael Jackson É mesmo Que tá vendo Isso maquiado Michael Jackson Maquiado com aquele Casaco de Sintético Sintético vermelho É Sintético vermelho Brilha Né Sintético Aquele material É Olha aqui O casaco Do mesmo jeito É mesmo Tá vendo Michael Jackson Depois da cirurgia Pra mudança De pele Agora O terror Vocês não vão mais tocar E eu fico só lamentar também Porque o delegado Não deixou A nossa reportagem Falar com Com eles Com os acusados Eles têm o direito De se defender Concorda comigo? Eles têm o direito De se defender E o delegado Não vai falar Com os acusados Não Pô doutor Mas devia Doutor Devia Tem que dar chance Pros caras É Pô Sérgio Costa Na verdade A intenção Do delegado Era Era A Proteger Sérgio Costa E o cinegrafista Francisco Câmara De 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 não se assustar Qual é o cachê Pra vocês assustarem Uma casa De dois andares Assim De domingo Meu irmão Por isso que a manchete Diz aí Nossa Nosso líder Diz aí Tocou Terror Não tem como Não meu irmão A cara desse indivíduo Meu irmão Ai Jesus Gente eu tenho Agora Deixa eu falar Pra você Sabia que Deixa eu falar Tira 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 Esse casal Daqui Tira Tira Esse casal Daqui Deixa eu falar De coisa boa Falava Coisa boa Agora atenção Você sabia que o Infinity da Tim Você fica sempre ligado Na sua turma É Fala ilimitado Com qualquer Tim do Brasil Local DDD Com 41 Por apenas 25 centavos A chamada A chamada E ainda use a internet E mande torpedos A vontade Por 75 centavos Por dia Que usar Só a Infinity É Infinity De verdade Faça parte Da maior comunidade Pré do Brasil Saiba mais Em tim.com.br Tim Você Sem fronteiras Oi Tevá lá É não Dei nada aqui Hein Zap Zap Então bota o zap zap Aqui no babinha Zap zap Gente É Aqui em Nova Descoberta Tá sendo Tá bom Ó Peraí Peraí Desceu Parou Parou Isso aqui É o seguinte Aqui é uma criança Você não vai ver o rosto dela Não vai ver o rosto de ninguém Ela tá filmando Um pano E tá contando Pra nós O que é que está acontecendo Lá em Nova Descoberta Que é onde ele mora Onde essas crianças moram É um menino E ele vai pedir segurança Vai dizer que estão matando pessoas Vão matar um cara E não mata ele Mata o irmão Que não tem nada a ver com a história Que não é vagabundo Então é uma criança Então presta atenção No que ela vai falar Presta atenção Não vai aparecer o rosto de ninguém Gente Gente É Aqui em Nova Descoberta Tá sendo muita morte É matando pessoas As pessoas não saem da droga Se eles saem só Não era morto Não era... Não ia pra cadeia Então os homens Para se fumar Fiz somando uma focinha Para não fumar mais Eles iam se dar bem Quando É... Quinta Mataram O amigo nosso Naibocão Mas não tinha Nada a ver Era o irmão dele Que ia matar Mas só que Não Cortaram o irmão dele Então gente Mataram ele Você vê aí Ele Essa criança Não sei Deve ter 7, 8, 9 anos de idade Fala do bocão Que era vizinho Morreu no lugar do irmão Que seria o alvo E se preocupando Com a violência No bairro Dizendo que Se as pessoas Parassem de fumar Crack Maconha Não Iriam morrer E Iriam Vencer na vida Iriam ter coisas boas Quer dizer Você vê A preocupação Da criança dessa De fazer Mandar pra cá Pra que a gente Pudesse analisar A sua fala Interessante Show de bola O que ele falou Show de bola E que as autoridades Pudessem também É ter um pensamento Parecido Com o de uma criança Dessa Pra ver De que forma A gente vai poder Tirar Os jovens Do submundo Da droga E do crime Eu vou Beber uma aguinha Que eu tô com calor Desgraçado aqui Martim de Ligor Acondicionado A gente vai pegar Sorriso Na mulher É a maquiagem Mais bonita No homem É o cartão De visita Na criança Aparece quando Ela brinca Não é o sol Mas traz luz Para todos E a coisa em comum Entre esses sorrisos É só uma Gente feliz Paulo e Dente Uma clínica odontológica Completa Referência em ortodontia Atendimento Profissionais E planos com preços Diferenciados Paulo e Dente É gente feliz Invista no seu sorriso PauliDenteRN.com.br A Cláudio Móveis Entra em campo Com tudo em móveis Eletro Com o menor preço Da cidade Entregue em montagem Grátis Toda loja Até 12 vezes Sem juros E nas compras Acima de 800 reais Ganha um brinde Exclusivo A maior concentração De preço baixo E qualidade Está aqui Estofado Dois e três lugares Chenile Por 649 A vista Cozinha Kits Paraná Quartes 399 reais Cama Casal Fênix Titi 299 reais Cadeira Alumínio Alegro 99 reais Pauli Móveis Natal Parnamirim Macaíba 3661 1180 As Drogarias Globo Tem preço baixo De verdade Em medicamentos Produto para higiene E perfumaria Só nas Drogarias Globo Você compra Fraldas Pampers Mega 37,99 Nebulizador O-Roll 4 de 37,47 Desodorante Nivea 8,99 Listerine 500ml 12,49 Venha conferir Fale com nosso gerente Preço baixo De verdade Só nas Drogarias Globo Sempre mais Por você Atenção Foi publicado Edital para soldados E bombeiros Da Paraíba São 600 vagas Com salário inicial De 2.550 reais Início das turmas 14 de maio Faça sua preparação No IAP IAP Cursos 32349575 Já estão abertas As inscrições Para o maior concurso Do estado É o Arraia Quatrocentão Nas categorias Tradicional E estilizada São 16 anos De muita alegria Cultura e tradição Da festa que tem A cara do Nordeste Arraia Quatrocentão Inscrições Na sede Da TV Ponta Negra Oferecimento Prefeitura de São Gonçalo Do Amarante Mais trabalho Mais desenvolvimento Extra Patrocinador oficial Da Seleção Brasileira E Seturni Abraçar minha amiga Neiza Fernanda Alô doutora Neiza Um abraço Um abraço Jonas Curió Um abraço Roberta Rosado Um abraço Doutor Bernardo Da Wilson Rosado Um abraço Todo mundo Dona Mazaré A avó de Gislay No 80 anos Tá aniversário Tá assistindo o programa 86 aniversário Jardênia de onde Aniversário Jardênia Jardênia Flávia Tá aniversário Hoje Vaguilene Também tá aniversário Hoje Jarinho lá na Ótica de Nis Com pipoca algodão doce Na Zona Norte O pessoal Da Natal Pet Center Meu amigo Charaz Doutor Ciro O show Edgar Luciana Gordo Marcelo Pequeno Um abraço Obrigado pelo carinho Lá na Avenida Das Alagoas Abraçar Quem mais aqui Lemos Crislane Letícia Neide Zé Fazuca Em Santa Cruz Assistindo nós Abraçar Mel Do churrasco Do Como é Do Chicão Do Chicão Abraçar Deixa eu ver Aqui mais Dekar Do Gramoré João Paulo Da JC Variedade Pledson E Netinho Macaíba Deixa eu ver O palhaço Chumbinho E a boneca Arcoíris E sua trupe Em Boqueirão Comemoração ainda Dia das Mães Filho Paga Mas a mãe É de graça Deixa eu avisar Que sexta-feira Estarei cantando Lá em Macaíba No Cinto do Forró Eu, Gilson Gil E Alandrade Você quiser Tenho senhas aqui Cortesias Pra quem quiser Leva a família todinha Tenho aqui Milhares de senhas Pra você Já A festa Aniversário de Joel Simóveis E ele tá distribuindo aí Mais de duas mil senhas Pra quem quiser ir Tá bom? Vai lá Vai ser legal Vai ser a noite No sábado Lançamento Do CD Da minha amiga Aguita Galvão Evangelica O CD Lá na Sara Nossa Terra Ao lado do Sebrae Às 18h30 Você não pode perder Tá certo? Vou dar uma carreira lá No sábado No sábado Ela e DJ Júnior Júnior No sábado E sábado Eu irei participar Do programa Do Pequento Estreia do programa Lá na TCM Mossoró Das 4h às 7h da noite Tá? Pequento mudando de canal E eu serei o entrevistado E não teremos O Tributo Aguilar do Roço No Oba Restaurante Vamos mudar a data Pequento tá muito cheio Pra organizar A estreia do programa E o show do papinho No mesmo dia Vamos mudar a data Do Tributo Aguilar do Roço Comigo lá Xavi Araújo Tá bom? Mais sábado Estarei lá No programa Do Pequento Você não pode pedir Vai ser 88719006 O nosso telefone 88719006 Bom, mas quem vai dar Um telefone legal Também pra você agora Legal mesmo Gislaine Do Sebraque Fala Gislaine Boa tarde, minha querida Boa tarde, Ciro Hoje um recado Pra você Que luta no seu serviço E não consegue crescer Pra você Que batalha de sol a sol E quer mudar de vida Pra você Pai e mãe Que sonha em dar Um futuro melhor Pro seu filho Longe desse mundo De violência Vocês sabiam que Na nossa Natal Existem mais de 3.800 vagas Na área administrativa E sabe o que falta Pra você Ocupar uma vaga Como essa? Falta preparo pessoal Falta qualificação Pensando nisso Sebraque criou O curso administrativo Completo Com ele você Vai crescer na vida Por isso não perca Mais tempo O futuro é coisa séria Ligue agora mesmo 3133 4550 Que os 40 primeiros Que ligarem Agora vão ganhar Matrícula grátis E pra não ter desculpa Que não vai mudar de vida Porque tá pesando no bolso Vai ganhar mais de 60% De desconto Do seu curso E tem mais Fazendo o administrativo Com mais de 60% De desconto Leva de presente Um curso completo De tecnologia avançada É isso mesmo É só ligar 31, 33, 45, 50 Venha pra escola de campeões Você também É com você Ciro Ou você não esqueça 3133 45, 50 Vá pro Sebraque Se forme aí Você saiu uma pessoa Altamente Esclarecida Naquele curso Que você quer fazer Há muito tempo Ó Deixa eu trazer pra você Agora Ok PRF Apreensão hoje De material irregular Coloca no ar A prisão foi feita Pela Polícia Rodovela Federal Na BR-101 Em São José de Mipibu Região metropolitana Após uma abordagem A um veículo Com quatro ocupantes Dentro do carro A PRF encontrou Vários documentos Carteiras de identidade Da Paraíba Rio Grande do Norte Pernambuco São Paulo Com nomes falsos Foram presos O Ellen Kellen Dos Anjos 38 anos Jorge Wilson Perpétua De 60 E Carlos Vieira Figueiredo Andrade De 42 Além de uma mulher Que não teve o nome revelado Foram encontradas Oito identidades Falsas Cartões de SUS Vários comprovantes De pagamento Oito aparelhos De celulares E na diligência Que foi feita Depois da casa De um dos suspeitos Encontrou-se Uma máquina De plastificar E confeccionar Cédulas de identidade Então A partir dessas evidências Foi realmente Dada a voz de prisão Aos quatro elementos Que eram Uma mulher E três homens Volto a dizer Foram encaminhados Para a delegacia De plantão Zona Sul Chegando lá Até constatou-se Que Três elementos Eu vi Certo a mulher Todos já tinham passagem Pela prática De estelionato Esses caras Estão cada vez Mais Eu não diria Nem ousado Esses caras Estão fazendo Na cara É ousado Estão fazendo Na cara dura Na cara de pau Assim Para todo mundo ver Brincadeira Mas a polícia Está Tanto militar Como civil Como PRF Como polícia federal O pessoal está fazendo Um trabalho Excelente Olha E também A polícia Fez um trabalho Excelente Prendeu Rambo Foi preso Rambo Rambo Foi preso Rambo 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 de Natal Rambo Que fica correndo Com a Bazuca No alecrim Foi preso Hoje Tiago Silva Tiago Silva Rambo Rambo TV, teclado, um sistema de som, entre outros. O policial civil de Adeprove investigava o roubo de um carro que aconteceu em Capim Macio, no meio de fevereiro. Tirou, 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 tirou. A gente vai colocar essa matéria completa. O Rambo é considerado um camarada, candidato a vereador, é considerado um camarada trabalhador. E eu até perguntei, porque eu não o conhecia. E eu encontrei na rua uma alecria e eu perguntei para o comunicando comigo. Eu disse, esse cara, rapaz, ele é o seguinte, ele ganha dinheiro com o quê? Não, ele entrega panfleto das lojas, não é isso? Ele entrega panfleto das lojas e se veste como Rambo. Mas vai ter essa matéria daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu trago essa matéria completa, que agora eu vou trazer. Eu vou falar de um produto que está revolucionando o mercado. O meu amigo Zé está usando, já parou de cair os cabelos. Queda de cabelos, cabelos fracos e quebradiços, não se resolve com xampus, loções ou cremes. Queda de cabelos, cabelos fracos e quebradiços, você resolve com o Imecap Re. Imecap Re, gente, é uma cápsula que você toma e que age na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar. Com apenas uma cápsula ao dia de Imecap Re, você combate a queda de cabelo, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento. A inovadora fórmula de Imecap Re ainda aumenta o volume e intensifica o brilho dos seus cabelos, deixando-os com um aspecto mais saudável. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar Imecap Re. Pouco tempo você vai notar a diferença. Imecap Re é indicado na prevenção e no combate à queda de cabelos para homens e mulheres. Comprove, tenha cabelos fortes e saudáveis com Imecap Re. Imecap Re tem garantia e qualidade de vive com farma. Deixa eu só dizer aqui um recadinho que Tico, Chico, não sei o que, mandou para mim, dizendo que Cobé, a gente falou semana passada, vocês dizem Cobé, eu dizendo que era Monte Alegre, Jacques disse a São José de Mipibu. Chico diz, Tico diz, nem um nem outro. Cobé faz parte de Veracruz. Patrulha é cultura! Hospital Promater, uma seleção de especialidades. Hospital Promater, um hospital completo, carinho e respeito pela vida. Qual é a escalação do time? Pisos, tintas, louças, acessórios e muito preço baixo. E essa é a escalação para a Copa? Ah, é para a casa toda. Timarço Imbatível com João. Piso Elizabeth a partir de R$ 9,98. Porcelanato 60x60 polido extra Elizabeth, R$ 39,98. Kit de acessórios Deca, R$ 196,90. Banheira com hidromassagem e acrílico, R$ 998. Timarço Imbatível com João. Chegou a hora da exposição. Aproveite esse momento. Tem mais renda, oportunidade e desenvolvimento. 41ª Exposição Agropecuária do Ceridó. Exposição Regional da Raça Boé. Leilão Ceridó Terra do Leite. Torneio Leiteiro. Exposição e desfile de animais. Festival Gastronômico. Atrações artísticas e muito mais. De 16 a 18 de maio, no Parque Monseuva Alfredo Murgel, em Caicó. Realização, Governo do Estado. Saldão, dia das mães, atacadão dos eletros. LED Toshiba de 29, HD e 3 entradas HDMI, só R$ 699 à vista. Fogões automáticos, o menor preço do Brasil. A partir de R$ 299 à vista. Notebook Cone 3 com Windows 8, mais óculos 3D e mochila. Só R$ 10,109,90 sem juros. Estante home com prateleiras de vidro. Por R$ 39,90 iguais. Com montagem grátis. Arena de ofertas Fiat Auto Brás. Sua torcida ganhou uma oportunidade show de bola. 60 veículos com preço de nota fiscal de fábrica. Isso mesmo. Um de março de Fiat Zero com preço de fábrica. E entrada parcelada sem juros. Agarre essa chance. E na compra do seu carro, ganhe o kit torcedor para fazer a festa com o Brasil. Arena de ofertas é na Fiat Auto Brás. Ó, eu recebo aqui mais um livro do escritor e meu fã, delegado Aldo Lopes de Araújo. A Dançarina e o Coronel. Eu tenho outro livro dele lá em casa também, que ele me presenteou. A Dançarina e o Coronel. É, e ele bota aqui, né? Caro amigo Ciro Robson, aceita esta colher de pau para a sua coleção. Ele mandou uma colher que eu não vou mostrar, eu não posso mostrar. É, valeu, viu, doutor? É, não se enganou não, doutor, essa colher de pau, não? É uma colher de pau mesmo, né? É uma colher de pau, né, Jaco? É uma colher de pau mesmo, né? Colher de pau. Valeu, doutor, obrigado, viu? Pela lembrança, viu? E mais aí esse romance dele. Obrigado, doutor. Posso mostrar com ele, não, viu? Muito boa. Teve um carro roubado em Parnamirim, um roubo de carro. Coloca pra nós aqui, coloca pra nós aqui. A vítima seguia com a esposa para visitar um loteamento em São José de Mipibu, onde pretendia construir a casa da família. Mas no meio do caminho acabou sendo abordada por quatro homens que se jogaram na frente do veículo, obrigando o motorista a parar o carro. Foi a partir daí que a viagem, que parecia ser a realização de um sonho, se transformou num pesadelo. Eles estavam escondidos numa parede, aí entraram assim na minha frente, eu não tinha como reagir, porque também a gente pensa na nossa vida primeiramente. E aí eu saí do carro, pedi minha esposa sair, eles pediram pra mim sair, me ajoelhar, botar a mão pra cima. Eu fiquei um pouco, assim, um pouco desesperado pela situação. Eles até pediam pra me acalmar um pouco. Além do carro, que era usado para fazer as entregas da marcenaria onde trabalha, Nevaldo ainda teve as ferramentas que eram usadas na fabricação e montagem dos móveis, levadas. As minhas ferramentas foram roubadas, tava tudo dentro do carro, entendeu? As ferramentas do meu trabalho. Hoje mesmo a gente precisou fazer um serviço aqui e a minha ferramenta ficou tudo lá. E a gente fica à merced da situação, não sabe o que pode acontecer, né? O carro que não tem sequer seguro foi financiado no final do ano passado e teve apenas a quinta prestação paga. Apesar do boletim de ocorrência com a queixa do roubo registrado ainda no domingo, nessa terça o Sinesp, o Sistema Nacional de Informação da Segurança Pública, órgão do governo federal, ainda apresentava o veículo, o Corsa Classic Prata de placa KJN 0475 em situação legal. Ah, é brincadeira o negócio desse, bicho, cara. Situação legal. Você vê como o sistema é falho em todos os sentidos. Olha, você sabia que o corpo humano não é capaz de produzir ômega 3? Por isso estamos aqui para apresentar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma te protege das doenças cardiovasculares, prevenindo processos inflamatórios, diminuindo o risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer, traz benefícios para o sistema imunológico e ainda ajuda a melhorar a concentração e a memoração também, memorização, perdão. São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Na Divicon Pharma você pode confiar. E não é só isso não. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente ômega 3 que tem garantia e qualidade de Divicon Pharma. Deixa eu trazer agora os destaques do Jornal do Dia com minha amiga Geórgia Aneri. Ela está ali preparada.